o salve salve família beleza tudo bem com vocês mapontes aqui na área ou tchelle ff mano para falar a respeito do novo jogo aí mano que tá sendo sensação no momento que é o reason ou William né o rio né o rio um jogo tão aguardado aí que desde 2010 está sendo produzido e a gente já tá aqui nele mano vai desculpando um pouco a qualidade que eu tive que baixar um pouquinho a qualidade do vídeo que eu pensei não é tão bom assim né mas vou estar trazendo aqui para vocês galera o básico para você que tá começando a jogar esse jogo até por conta que ele é um pouco difícil e eu sofri um bocado aqui mano esse jogo ainda não está totalmente finalizado vale ressaltar isso tá ele tá disponível na steam só você pesquisar lá rio que você vai ver ele ele tem uma taxa bem pequena um valor bem pequeno eu achei até em vista da qualidade do vídeo do jogo tá mas ainda não tá totalmente finalizado então se você comprar mano você vai estar apoiando principalmente aos desenvolvedores desenvolvedores que é um desenvolvedores que são desenvolvedores brasileiros cara então vamos lá primeira coisa o jogo se passa dentro da cidade do rio de janeiro como vocês vão ver lá na sinopse do jogo é uma cidade onde foi trancada por muros tá não sei se deu para ver aqui ó um muro é um muro grande está todo em volta da cidade cidade é bem grande o mapa é bem grande você vai ver se é um cenário de destruição de causa e tal que aconteceu que o vírus tomou conta da cidade e vai tá cheio de zumbi ainda não está tendo os zumbis tá porque o jogo lançou hoje dia 30 de julho foi lançado né mas então ainda não tá totalmente finalizado para lá tem morro tem favela tem um pântano tem tá muito muito top jogo em questão gráfica mano e eu vou tá passando para vocês aqui então é os principais fundamentos do jogo caso você se deparem como eu me deparei aqui com um pequeno problema por exemplo eu vou colocar essa arma aqui ó escuta ó tá vendo ó tá sem arma não tá sem munição mas porque vou estar explicando para vocês como é que vocês vão utilizar as armas o esquema de recarregamento das armas e tudo mais então já deixa aquele like zão aí para fortalecer e a gente vai tá andando aqui vou tá falando disso para vocês é o pessoal de vocês ele começa sem nada tá você vai querer seu personagem olha mano que da hora velho olha aí ó o preço tá atualizado em caraca doidão atualizado mano então esqueceu vídeo explicativo meio que uma gameplay beleza é aqui eu achei uma arma aqui ó uma k47 olha esse gráfico velho que gráfico da hora né mano e olha que eu tô no básico vou mostrar para vocês como é que tá meu gráfico aqui olha aqui eu tô usando 1280 720 médio 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 tá vendo e olha a qualidade disso aqui mano tá muito top então a arma tá aqui tô com ela carregada você apertando o h você vai ver o seu estado de saúde como é que tá tanto que eu tô precisando beber água tô um pouco com fome energia tá boa minha vida tá boa vermelho é a vida amarelinho ali é a a sua energia o branquinho seria a comida e o azulzinho é água no seu tanto que você precisa de água tá as coisas são tudo espalhada pelo mapa você vai ter que sair loteando as casas é ruas e tudo mais em busca de suprimentos e armas tá é o servidor comporta e tá comportando na média de 20 a 30 pessoas tá deixa eu mostrar aqui para você aqui achei uma coisa que eu queria mostrar para vocês por exemplo aqui ó isso aqui é a munição 5.56 munição da k certo e aqui eu tenho um pente um glock magazine né não tá totalmente em português das coisas que tá em inglês e eu tenho um pente ali porque esse pente cara agora vamos abrir a mochila aqui tab é inventário aqui vai ser quando você achar capacete luvas é isso aqui eu não lembro bem ao certo o que que é mano mas eu já peguei isso aqui cara não tô lembrando aqui aqui é mochila aqui é colete aqui seria arma principal arma de mão pistola e as duas armas secundárias certo é a minha pistola tá aqui eu tô com uma glock deixa eu voltar aqui mostrar pra vocês a arma um número um você aperta você tem arma primária no 2 a secundária e no 3 a arma de mão tá no caso da pistola e no 4 seria a lanterna se você tivesse 4 e 5 assim usando tá a pistola também não tá tirando você vai pegar a pistola vai pegar você vai falar caraca mas não sai tiro como que eu resolvi isso mano muito simples você abre aqui sua mochila mochila e você vai precisar pegar esse glock magazine tá você vai colocar pra cá tático ou ali mesmo tanto faz aqui vai ter o espaço da mochila você vai pegar munição tá aqui 23 bala de 9 milímetros as munições ela tem escrito lá o glock revolver 38 kk 47 tá então puxa para dentro do magazine ele vai vai recarregar aqui o magazine certo e vamos esperar ele carregar enquanto tá carregando cara isso aqui é bom você fazer em cover porque senão você vai ficar impossibilidade de fazer as coisas tá só recarregar ali ó não resolveu você precisa pegar o pente e trazer para cá attachementes que seria os equipamentos que a sua arma suporta tá no caso eu tô com a pistola ela pega magazine ela pega uma mira aqui tá ela pega esse outro gripe musli laser tá isso aqui são acessórios que pega nessa arma agora que eu peguei carreguei o pente né ele tava aqui ó eu carreguei coloquei munição nele deixa eu ver aqui ó tirei o pente ó tá sem pente certo voltou pra cá pra cá pra minha mochila digamos eu puxei pra cá pra arma coloquei aqui no magazine e pronto velho agora agora sim eu vou poder atirar olha lá ó como é que ele tá dando um delay velho vai atirar aí atirou viu como disse o jogo ainda não tá 100% pronto então tem hora que falha algumas coisas e aperta não sai o tiro ó apertei não sai o tiro apetei agora saiu viu é demora às vezes é acho que o servidor que não tá 100% a mesma coisa vai acontecer com as outras armas tá por exemplo a K47 vou apertar aqui um que a minha arma primária né como ela tá aqui no no slot primária aqui então ela é um aqui é o 2 aqui é o 3 certo e aqui seria o 4 aqui é o 4 aliás não aqui é o 4 aqui é o 5 beleza com ela não tem um magazine não tenho mira não tenho nada então ela tá descarregada tá vamos ver agora aqui na 12 a minha dozona aqui ó vou apertar a a mochila para verificar ela também está sem magazine sem nada só que a 12 ela não usa magazine ela não usa essas paradas então a 12 basta você ter munição dela que ela já atira eu tô tá nossa eu tô tem munição dela achei que eu não tinha velho e que não tava aqui mas eu tenho munição dela não sei quantas munição tem agora porque infelizmente o jogo não mostra quantas munições tem na arma tá você tem que sair e ir andando e procurando porque não montar mostrando quantas munições tem na arma vamos dar uma luteada aqui você corre normal nas teclas de movimentação shift você corre mais rápido contra você abaixa certo aqui achei outra cá aqui aqui tem uma mochila agora ó quando você pega a mochila olha aí aparecer esse outro slot aqui para você guardar as coisas aqui dentro certo vamos lutear mais aqui e você vai andando vai passando pela cidade toda para ver as coisas vão ver o que que é isso aqui é munição da smg mas eu não tô com nenhuma smg ou metralhadora de cortar alcance é 5.56 bora andar bora andar aqui nós temos uma outra mochila essa aqui é pequena mochila pequena small small pect né eu já tô com uma média então não preciso pegar outra e volta quando você for pegar a mochila deixa eu ver o tamanho dessa aqui tem uma coca cola aqui atrás e também tem a mochila tem uma coca ali ó essa coca é para dar deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui ó peguei a coca-cola ó coca-cola não pelego cola né ela enche a sua vida e a sua estamina tá ou seja só barrinha amarela se eu for ver aqui ó tá vendo ali minha água azulzinha e a barra amarela que ela enche aquela aquela latinha de refrigerante você clica em cima e clique em use e pronto cara você tá usando ela agora olha lá se liga bebi ela e vou tirar aqui da mochila recarreguei e vamos ver como é que ficou agora minha vida lá minha água encheu tá vendo quase encheu toda ok então quando você for correr também é bom você tomar ela porque aí a sua estamina vai aumentar sua barrinha amarela ela diminui conforme você vai correndo ela vai diminuindo vamos dar mais uma volta aqui não vou ter como mostrar o mapa todo galera porque senão vai demorar muito mano vídeo e o vídeo o conteúdo do vídeo seria basicamente mostrar só como é que não mas aí essa parada de como você vai recarregar as armas e tal porque muita gente assim como eu mano eu penei para descobrir como é que fazia isso cara e agora eu tô mostrando aqui para vocês então esse é o básico daqui tá então você pula numa barra de espaço mira no botão direito deixa que esteja com a arma na mão não sei como tirar a arma ainda tá então se você souber já comenta aqui embaixo para tá ajudando a galera vamos para frente aqui quando você aperta esc no seu teclado vai aparecer aqui ó a quantidade de pessoas que estão online também tá quantos tiros você deu quantos tiros é gente rátio que deram dano certo é tiros que mataram quantos que você já matou e a sua reputação dentro da sessão até a sessão que são os players que estão jogando neste mesmo a sessão que eu estou tá então vamos lá quando você aperta esc você vê quantos players tem aqui dentro da sessão bora que embora vamos ver se a gente acha alguém para fazer uma trocaçãozinha só que tá tá lagado pra caraca velho se eu encontrar alguém aqui nossa deus soluço não sei se vou conseguir fazer uma trocação decente velho porque tá muito lagado quando você atira ele dá uma lagada quer ver por exemplo vou dar um tiro aqui ó tirei tirei nada atirei tá saindo segundo clique mano então isso aí prejudica numa trocação você tem que ficar clicando que nem louco para tentar matar alguém carrinho aqui os caras estão tudo lá para o morro tem um morro aqui né uma favela a maioria dos players quando entra eles já vão direto para a favela mano então se você quer trocação é só subir morro e ir para a favela com certeza você vai encontrar a gente lá queria achar o pente da da cá para mostrar para vocês e passar por aqui agora ó tem uma escada aqui vamos subir aqui aqui olha só que legal mano você cuidar ali ver se vem alguém dali ver se vê gente dali também muito da hora né e isso aqui porque ainda nem é a favela hein cara na favela que é melhor ainda e como eu disse o mapa é enorme cara muito grande mesmo esse mapa mano não acho ninguém e os caras devem estar tudo tem poucas pessoas aí como o mapa é grande ó essa aqui é a mochila média eu tô com a pequena então vou dropar pequena tá e vou pegar a média pegar a munição de 9mm que é para a pistola a pistola ela não recarrega no R tá se eu apertar R aqui ó ó deixa eu tirar deixa eu dar uns tiros aqui tá falhando o tiro tá dando muito lag não tá atirando mas ó vou puxar o magazine para cá tem 12 balas só então agora vou recarregar ele vou pegar aqui a munição de 9mm vou colocar aqui ele vai colocar 15 esperar encher enquanto ele enche cara é bom você pegar um cover né não ficar vacilando ok coloquei no magazine esse aqui esse daqui é o magazine da AK-47 agora vou poder atirar com AK-47 eu tenho que equipar a AK primeiro na mão tá aí eu abro a mochila agora vamos encher o pente primeiro munição da AK é a essa aqui então eu jogo aqui em cima do pente da AK tá recarregando ela o problema também mano é que isso aqui demora um pouquinho tá vendo então pronto recarreguei o pente da AK e agora eu puxo pra cá pronto agora vou poder atirar com AK deixa eu ver aqui esse aqui é de 9mm e esse aqui é 5.56 ok vamos levar essas munições que pode ser que eu achar alguém agora eu posso dar tiro com AK ó deixa eu ver se vai dar tiro pronto deu um tiro viu agora eu posso atirar com AK quando anoitece mano fica muito escuro então você tem que sempre procurar achar uma lanterna para andar com uma lanterna lanterna é imprecisível ainda mais depois que tiver os zumbis aqui mano aí que vai ser difícil cara mas basicamente é isso galera eu vou ter que finalizar o vídeo por aqui porque senão o vídeo vai ficar muito longo e o básico da espero ter ajudado vocês aí o básico de como que funciona como que você recarrega como que você atira com essas armas ok então é isso galera eu vou ficando por aqui já está escurecendo aqui espero que vocês tenham curtido deixa seu like aí se inscreve no canal para você estar acompanhando mais dicas aqui desse jogo que está muito massa e o link para o download dele vai estar aí na descrição beleza eu sou o Marcelo Aponte vou ficando por aqui fiquem todos com Deus e eu fui